Deus, nesse momento queremos agradecê-lo por tudo de bom que o Senhor tem feito em nossas vidas. E perdoe-nos, Senhor, por não termos confiado em Ti como deveríamos, e por muitas vezes guardarmos em nosso coração a mágoa, a falta de perdão, o ciúme, a inveja, o orgulho, o egoísmo, Senhor. Em nome de Jesus, ajude-nos a vencer esses dias de solidão com perseverança e com fé, e que possamos dar um bom testemunho para aqueles que duvidam que o Senhor está em nossas vidas. Ó Deus, nesse momento há tantos corações feridos, tristes, que choram dia e noite por não terem quem confiar. Olhe por aqueles, Pai, que não são reconhecidos em sua própria família e que foram injustiçados por pessoas por quem eles amavam. Não deixe, Senhor, que eles sejam prejudicados, mas faça justiça por eles, ó Deus. Os Teus filhos choram por perdas pedindo um filho, uma família, um emprego. Ah, Senhor, por favor, conceda a cada um deles os pedidos segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E nesse momento, Senhor, eu peço que lembre daqueles que receberam diagnósticos ruins nessa semana, e por aqueles que não estão bem de saúde, tem misericórdia, Senhor. Nós não somos merecedores do Seu amor, mas cremos que o Senhor escolheu nos amar através do Seu Filho Jesus, e por isso clamamos a Ti por um milagre. A Tua palavra diz em Isaías 53, 5, que pelas feridas de Jesus nós fomos curados e tomamos posse dessa promessa, Senhor. Fortaleça também, ó Deus, os pastores, os líderes, pessoas que estão à frente da batalha. Livra as famílias da destruição, do adultério, do divórcio, da frieza no meio de tantos casais. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão cegos espiritualmente e não veem os caminhos que estão tomando. Eles não veem o que têm feito de mal e o quanto estão errados. Traga descanso também, Senhor, àqueles que não têm conseguido dormir devido a tantos problemas. Jesus, Tu és o médico dos médicos, então Te pedimos que acalme, Senhor, nesse momento, e cure esses corações feridos, com depressão, com angústia na alma, Senhor. Meu Deus, cobre-nos com Teu amor e nos abrace nesse momento. Seja o Pai que muitos não tiveram, seja o médico e o nosso melhor amigo. Quebre, Senhor, toda corrente espiritual e nos liberte de tudo o que o inimigo tem planejado contra nós. Envie os Teus anjos, Pai, ao nosso redor, ao redor da nossa casa, ao redor dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Em nome de Jesus, ó Pai, venha nos proteger, Senhor, e tomamos posse, nesse momento, de todas as bênçãos. E já Te agradecemos pela libertação que o Senhor está fazendo em nossos corações. Tu és a nossa esperança, Senhor, a nossa salvação. Em Ti estamos seguros e cremos que nenhum mal nos atingirá. E Te louvamos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, que nós já Te agradecemos, porque cremos que esta oração está movendo o reino espiritual em nosso favor. E confiamos que a Tua Palavra não volta vazia. Em nome de Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmão, se vocês oraram de todo o coração, creiam, Deus atendeu. Quando você pede algo que é da vontade dEle, Ele atende, Ele responde. E Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. E mesmo que você não tenha força, mesmo que você esteja cansado, a sua fé moverá as montanhas em Teu favor. Porque você não pode viver pelos Teus sentimentos, você deve viver pela fé. A Bíblia diz, o justo viverá por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então creia contra as circunstâncias, contra a esperança, ainda que tudo esteja errado, se a sua fé estiver firmada no Senhor e na Palavra dEle. O inimigo vai ter que sair da sua frente. O inimigo será derrotado em nome de Jesus. E que você tenha um coração grato e seja um verdadeiro adorador, porque são esses que o Pai está procurando. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Antonio Junior, e se você gostou, compartilhe essa oração com quem está precisando. Eu creio que muitas pessoas podem ser abençoadas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.